Bom dia a todos e a todas. Aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia, pela FM Assembleia, a todas as emissoras que nos transmitem, nosso cordial bom dia. Hoje estamos aqui na Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e também com o Comitê Estadual Memória, Verdade e Justiça, ao qual sou membro também, e sob a coordenação do Silvio Mota. E, portanto, para colher aqui um depoimento de um ex-preso político, Walter Pinheiro, essa pessoa que vai aqui trazer o seu depoimento no sentido de a gente levar até a Comissão Nacional da Verdade, no dia 30, onde todos os comitês estaduais estarão reunidos para fazer encaminhamentos. E esse depoimento do Walter Pinheiro, hoje, aqui, vai constar da pauta dessa reunião da Comissão Nacional Memória, Verdade e Justiça. Portanto, esse é um momento histórico para o nosso Ceará, e estamos contando aqui com a presença do Messias Pontes, representando a Associação 64-68, e como jornalista também, Messias, a gente agradece a participação, com o nosso depoente, Walter Pinheiro, que muito nos honra aqui trazendo essas informações tão ricas para o nosso país e para o nosso Ceará, o nosso coordenador do Comitê Estadual Memória, Verdade e Justiça do Ceará, Silvio Mota, e do, então, o médico que vai acompanhar também os depoimentos, que é o nosso querido Carlos Serra Azul. Então, vamos dar início, então, a esse trabalho e a esse depoimento, que nos honra muito aqui para levar até a Comissão Nacional da Verdade. Vamos dar início, com uma pequena abertura. Silvio Mota, portanto, está com a palavra para dar início, então, a esse depoimento. Antes de fazer as perguntas, eu gostaria que todos notassem que o entrevistado está no centro da mesa. Isso quer dizer na posição de honra. Nós queremos dar valor à contribuição dessas pessoas. cada um de nós vai fazer as perguntas dentro das suas especialidades. Eu tenho 20 anos de magistratura, então, vou tentar levantar os fatos, como se eu estivesse dentro de um processo interrogando uma testemunha. Professor Walter, bom dia. Eu gostaria que o senhor dissesse a sua data de nascimento e onde nasceu. Bom, eu nasci em 12 de dezembro de 1944, em Fortaleza. É um pouco mais velho do que eu, quase um mês. Então, por favor, os seus pais. O senhor pode dizer alguma coisa sobre eles? Bom, meus pais eram trabalhadores. Minha mãe veio de Pernambuco, da cidade de Salgueiro, para morar com toda a família na cidade de Brejo Santo, aqui no Ceará. e lá fixaram moradia, tinha uma pequena propriedade, uma pequena terra para sobrevivência, e essa terra foi invadida por um fazendeiro e que resultou no assassinato de meu avô. Então, a família resolveu vir para Fortaleza. aqui, durante muito tempo, viver em condições precárias. Meu pai veio da cidade de Iguatu, mais precisamente de um distritozinho chamado Quichelô, e aqui trabalhou como... Lá era agricultor, e aqui ele passou a trabalhar em oficinas, pequenas oficinas mecânicas, e depois conseguiu um emprego no Senai, ali da Padribiapina, Jacarecanga, e lá ele conseguiu chegar a ser instrutor de solda elétrica. O que o senhor pode dizer sobre a sua educação? Bom, a minha educação foi nos moldes tradicionais da família brasileira, a educação é uma família católica, uma família religiosa, católica, e então, eu fui educado dentro desses padrões. a minha formação política já veio já no final da adolescência, e era... foi assim que tinha uma educação, meus primeiros... Minha educação do ponto de vista da aprendizagem foi realizada sempre em escola pública. O senhor pode dizer alguma coisa sobre o seu processo de formação ideológica? Bom, quando eu estudava no liceu, eu foi que a partir do último ano do que era chamado ginasial, que hoje é ensino fundamental, eu comecei a participar de atividades internas dentro do liceu, e das greves que sempre havia quando, por exemplo, havia aumento de passagem de ônibus, os estudantes do liceu sempre foram combativos, e, ao chegar à ditadura, a ditadura civil-militar, nazi-fascista, nós, do liceu, também demos demos a nossa contribuição nessa luta contra a ditadura, e lá, a partir do meu primeiro ano científico, que hoje corresponde ao ensino médico, na época havia curso científico e curso clássico, eu fazia o científico, lá eu fui companheiro do, depois, Frei Tito, e entrei na Ijec, na Ijec, onde o Frei Tito era um coordenador, lá no liceu, e nós tivemos participação muito ativa enquanto militante da Ijec, foi aí que eu comecei minha atividade política assim, mais combativa com relação à ditadura, no enfrentamento contra a ditadura. O senhor pode citar algumas pessoas que marcaram a sua formação ideológica? Bom, evidentemente, como eu já citei, o Frei Tito foi uma pessoa muito importante nessa trajetória, e também depois, quando saí ao terminar o curso dos meus estudos no liceu, foi para a Faculdade de Filosofia, chamada na época de Fafis, que foi a faculdade que deu origem à UES, foi a primeira unidade da UES. Então, lá, eu fazia o curso de letras, e eu me referenciava pelos próprios companheiros. Também, nessa época, eu comecei ter leituras a respeito da Revolução Socialista na Rússia, leituras de Marx, de Engels, Trotsky, Lenin, e todo esse pessoal que, todos esses camaradas que conseguiram fazer a Revolução na Rússia. Bom, e essa era a minha referência. Nesse período, eu já estava rompendo com a igreja, eu já estava me preparando, com essas leituras, já estava ingressando realmente na luta com a visão marxista. Então, na faculdade, a minha participação na luta não era apenas para mudança de regime, para voltar à democracia burguesa, que sempre foi uma farsa essa democracia, mas foi a luta mesmo, na minha concepção, a luta era para a tomada do poder, era para organizar a classe trabalhadora para chegar à tomada do poder, não só. A questão da derrubada da ditadura seria uma etapa, mas eu pensava mais longe. E essa foi a minha formação política e as referências foram os camaradas que participaram da luta internacional contra o capitalismo e pela construção do socialismo. O senhor lembra do freitito nesse processo? Perfeitamente. O freitito, enquanto nós estávamos no liceu, porque, ao sair do liceu, então, eu perdi o contato com o freitito, soube apenas que ele havia, como era já uma pretensão dele e pretensão realizada, ele foi para, se não me engano, para São Paulo para ingressar no convento dos dominicanos. Mas, daí para adiante, eu perdi o contato com ele. E quanto ao Odíjas, Carvalho? Bom, o Odíjas já foi na faculdade de filosofia. Eu, inicialmente, na faculdade, entrei em contato com um grupo que era intitulado Guarda Vermelha. Era um pequeno grupo de pessoas que tinham uma atividade mais intelectual, mais voltada para o estudo das obras de autores marxistas, e realizava algumas panfletagens no movimento estudantil. inclusive, os panfletos eram produzidos em mimiógrafos, inicialmente mimiógrafos a álcool, não havia como hoje, todo esse equipamento sofisticado que nós temos. E esse pequeno grupo evoluiu com a entrada de outros companheiros para o que foi o MCI, Movimento Comunista Internacionalista. Então, como MCI, a nossa atividade foi ampliada. Aí nós passamos também, além da atividade de panfletagem, fábricas, e nas atividades do movimento estudantil, nós também chegamos a tirar cópias, tirar cópias de alguns autores. Bom, já que era difícil o acesso a livros, difícil em todos os aspectos, inclusive, do ponto de vista financeiro, e, devido à repressão, à censura, então, nós pensamos em fazer publicações de obras de autores marxistas. Chegamos a tirar, inclusive, algumas publicações de Lende, dentre elas, o Estado e a Revolução. Já tínhamos, nessa época, com uma organização maior, já tínhamos um mimiógrafo também mais sofisticado, que era o Gestet, mimiógrafo elétrico, e nós tirávamos os panfletos para distribuir nas fábricas, no movimento estudantil, e também a reprodução de algumas obras, como já falei. chegamos também a iniciar a tiragem de terrorismo e comunismo, de Leon Trotsky, e Manifesto Comunista, mas não conseguimos avançar muito nesse aspecto. Bom, então, houve um encontro do MCI num sítio, e que eu não me recordo a localização, que, a partir desse encontro, o MCI, que era uma organização local, iria se ampliar no sentido de ser uma organização nacional, iria se ampliar nacionalmente. Bom, só que houve nesse encontro uma divergência, uma divergência do ponto de vista dos rumos da organização, e houve um racha, quer dizer, houve, as discordâncias se aprofundaram, houve um racha, e eu e a companheira Maria do Socorro Diógenes, com quem estudei na faculdade, no curso de letras, rompemos com o MCI, porque vimos que daquele racha a organização ia haver problema, porque nós passamos a ter discordâncias de um e de outro lado do racha. E foi após esse rompimento que entramos em contato com alguns militantes do PCBR que também tinham atuação lá na Fafice, que era a Faculdade de Filosofia do Ceará. Então, foi nesse período que entramos em contato com o Odijas, que tinha o codinome de baiano, e o Ramírez, que tinha o codinome de magrinho. É claro que esses nomes a gente veio a saber depois, depois que passou o período militar da ditadura burguesa. Então, eu tomei conhecimento desses nomes através de livros, de publicações, e foi nesse período que nós fomos convidados, socorro de Ógenes e eu, para ingressarmos no PCBR. Isso já foi por volta de 70, mais ou menos, começo de 1970, e foi aí que começou a nossa primeira atividade. Nesse período, eu era bancário, estudava à noite na faculdade, era bancário, e havia esse meu emprego no banco, Banco da Bahia, por sinal, já vinha desde o final da minha militância no MCI. Nós pretendíamos criar uma cela de bancários. essa célula iria ter atuação sindical, mas aí foi interrompido devido esse racha, e no PCBR, ao ingressar no PCBR, também o pessoal achava que deveria ter um viés sindical. Mas não houve tempo para isso, porque pouco, nós estivemos aqui no PCBR, talvez por uns dois anos, no máximo, porque aí houve uma queda aqui em Fortaleza, houve uma queda, a repressão, houve uma atividade, uma atividade aqui em Fortaleza, de panfletagem, discurso relâmpago, e os camaradas foram presos durante essa atividade. Bom, eu não participei dessa atividade, eu tenho informações que a queda foi motivada por isso, e aí houve a minha primeira prisão também, foi a partir dessa queda que eu também fui preso. E aí perdi o emprego, o nosso trabalho ficou interrompido, fui demitido do banco, porque após sair da prisão, voltei ao banco e o gerente disse que, por hipótese nenhuma, queria subversivo no sistema bancário. E eu tive que ficar desempregado por muito tempo, e dando algumas aulas aqui e acolá, em situação precária, e foi assim que eu conheci os camaradas Odija e Ramírez, que era o baiano e o magrinho. Onde é que o senhor ficou da primeira vez que foi preso? Bom, a primeira vez, a minha... Eu fui sequestrado, porque esse aqui é o termo, não é? Que nós devemos usar. Fui sequestrado pela DOPS. Eu morava no Monte Castelo, na rua Teófrico Géu, e era estudante da UES, e, como já falei, também era bancário, e foi uma certa madrugada, chegou um pessoal lá, batendo lá no portão, e não esperaram muito tempo, eles resolveram pular o muro da casa onde eu morava, morava com meus pais nessa época, e eles quase botaram a porta abaixo, ninguém sabia o que estava acontecendo, que eu suspeitava, é claro, mas meus pais não sabiam o que estava acontecendo, até poderiam pensar que era assalto. E, quando abriram a porta, estava lá, por incrível que pareça uma coisa ridícula, porque houve uma informação que eu tinha um farto, usando a expressão da época, tinha um farto material subversivo, o que não era verdade, eu tinha, evidentemente, um revólver 38, que era de propriedade da organização, isso não é um farto material subversivo, tinha algumas garrafas em casa, para eventuais fabricação de molotov, mas tudo isso já havia sido retirado com antecedência, eu estava realmente nessa expectativa de ser, de ser, de receber, de enfrentar esse momento, não é? Mas, essas molotov nunca foram usadas, a gente fazia, principalmente, eu ia com a socorrião lá para a Praia do Futuro, a gente fazia uns treinamentos lá, com um tipo de molotov um pouco diferente das que eram tradicionalmente usadas, com pavio, nós usávamos produtos químicos, não é? Eu não sei, não me lembro, assim, era uma fabricação de molotov com glicerina, brometo, bromato, não sei dizer, que era um reagente, e havia também a gasolina, quando quando havia, quando era lançada a molotov, havia uma reação química com explosão e chamas, era um tipo de molotov, inclusive, que garantia o militante que lançasse, mas nunca chegamos, infelizmente, nunca chegamos a usar contra, nos enfrentamentos, e o revólver já havia devolvido, porque é quando houve, também nunca chegamos a, nunca cheguei a usar o revólver, era mais uma questão de segurança, não é? Em qualquer momento, a gente poderia ser abordado pela repressão e, no caso, ninguém ia se render assim tão facilmente. E a arma foi entregue com uma certa antecedência, logo que houve a queda, então, em casa, não tinha nada. E isso não é o que poderia ser chamado de farto material subversivo. Havia alguns livros também em casa, mas nenhum documento interno da organização, havia livros de publicação de editoras legais, de editoras permitidas. Bom, então, esses agentes da repressão, me levaram para o 23BC. Foi preso pela DOPS, mas fui encarcerado no 23BC. Lá, fiquei numa cela isolado. Fiquei incomunicável. E, assim, com, talvez, 72 horas, foi que fizeram o primeiro interrogatório. quem era responsável por esse interrogatório era o major Alfredo, que, diga-se de passagem, que, pelo menos com relação a mim, o major Alfredo não foi um interrogador, um inquisidor violento, mas, em todos os interrogatórios, ficavam atrás de mim alguns agentes do DOPS. E eu me lembro que, certa vez, acho que no segundo interrogatório, o major Alfredo mostrou uma foto em que eu estava, era um dia de chuva, tinha havido uma passeata, eu acho que a maioria aqui, o Gomes, não sei se o Gomes se lembra, tinha havido uma passeata saída ali da Praça da Bandeira, uma passeata de estudantes universitários, e nós nos dirigimos para a representação dos Estados Unidos aqui, que era o USES, que ficava ali na na galeria, na galeria, se não me engano, Pedro Jorge, a galeria Pedro Jorge, e lá nós resolvemos quebrar a representação do USES, e a foto, nessa foto eu estava com, se não me engano, com um guarda-chuva tentando, batendo lá, porque a representação tinha uma vitrine, e a gente estava tentando quebrar aquela vitrine e havia a minha foto, e o major Alfredo mostrou isso aqui, quem é? Eu disse, não conheço, não. Ele disse, não conhece? É muito cinismo, é você. Ele disse, pode parecer, mas não sou eu. E, assim, a gente não tinha porquê estar reconhecendo, mesmo que estivesse claro ali. E os agentes do DOPS, da DOPS, que era delegacia, não é isso aqui, não se chamam departamento, delegacia, mas a gente chamava a delegacia da DOPS. E eles disseram, não entregue esse fela da P, que a gente aviva a memória dele. A gente tem métodos para avivar a memória. Então, o major Alfredo, se ele está sob minha responsabilidade, eu não vou transferir para vocês, não. nisso, eu ainda estava incomunicável. Passei alguns dias, não sei se uns dez dias, que a gente perde até a noção de tempo, e eu não fui entregue aos agentes da DOPS. Mas, uma noite, eles me retiraram da cela, eu ainda estava incomunicável, e me levaram para uma determinada sala, onde os indivíduos que estavam lá se identificaram como sendo agentes da DOPS. Eu fui encapuzado para essa cela, e lá começou uma sessão de pancadaria, e eles queriam saber o paradeiro da socorra de ordem, e eles disseram, olha, você aqui vai avivar a memória de qualquer maneira, e foi apenas, foram, eu digo apenas, com relação ao que muitos passaram, pancadaria era considerada assim, atos simples, diante de torturas terríveis que todos nós conhecemos, tomamos conhecimento. mas eu não sei se essa minha retirada à noite teve conhecimento do Major Alfredo, não sei, não estou aqui querendo dizer que o Major Alfredo era um indivíduo que acatava os direitos humanos, mas eu tenho que dizer que, com relação a mim, eu não sei dizer se ele teve conhecimento, agora eu sei que havia um oficial de dias, de dia, um oficial de dia, que parece que era um tenente, que ele tinha, ele não escondia a sua antipatia, o ódio pelos comunistas, e ele costumava, assim, lá para meia-noite, chegar batendo nas grades, invadia, abria, ficavam uns soldados lá no corredor com metralhadoras, a gente tinha que ficar despido, voltado para a parede, enquanto ele dava buscas, não sei o que ele achava que a gente podia fazer dentro de um xadrez, talvez que a gente fosse mágico, dava uma busca lá na cela e ficava ameaçando, então eu acredito que esse tenente foi o responsável para liberar esse interrogatório, não sei, nunca soube o nome desse tenente, mas ele era bem conhecido lá entre nós que estávamos no 23 BC, depois eu soube disso, quando eu saí da incomunicabilidade e fui para uma cela onde estavam companheiros presos, companheiros da LN, havia, eu acho que uns quatro companheiros lá da LN, depois depois foi para lá um companheiro do PC do B, o Paulo Lincoln, esteve também lá nessa cela, mas, então lá os companheiros da LN disseram, olha, aqui tem um tenente que de vez em quando chega aqui fazendo ameaças e fazendo terrorismo, não é? Isso é terrorismo, então, essa foi a minha primeira a primeira prisão e, como não conseguiram nada de concreto a meu respeito, porque não encontraram o material que eles estavam pensando em encontrar. Então, eu fui liberado, acredito, com uns 30 dias, aproximadamente, além do 23 BC, eu fui encaminhado, eu fui encaminhado também para uma outra unidade do Exército, chamada Subsistência do Exército, que ficava, eu não sei se estou dias mais cedo. Pois é, então, eu estive lá também, nessa unidade, por pouco tempo, talvez uma semana, e depois retornei para o 23 BC. Bom, então, sobre a primeira prisão, foi isso aí. Quer dizer que o senhor foi preso sem mandato de prisão, foi sequestrado. Exatamente. E não fizeram nenhum processo, acabaram lhe soltando. Exato. Ah, ainda houve também o seguinte, no 23 BC. Bom dia a todos e a todas, aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia, pela FM Assembleia, a todas as emissoras que nos transmitem, nosso cordial bom dia. hoje estamos aqui na Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, e também com o Comitê Estadual Memória, Verdade e Justiça, ao qual sou membro, também, e sob a coordenação do Silvio Mota, e, portanto, para colher aqui um depoimento de um ex-preso político, Walter Pinheiro, essa pessoa que vai aqui trazer o seu depoimento no sentido de a gente levar até a Comissão Nacional da Verdade no dia 30, onde todos os comitês estaduais estarão reunidos para fazer encaminhamentos, e esse depoimento do Walter Pinheiro hoje aqui vai constar da pauta dessa reunião da Comissão Nacional Memória, Verdade e Justiça. Portanto, esse é um momento histórico para o nosso Ceará, e estamos contando aqui com a presença do Messias Pontes, representando a Associação 64-68, e como jornalista também, Messias, a gente agradece a participação com o nosso depoente, Walter Pinheiro, que muito nos honra aqui trazendo essas informações tão ricas para o nosso país e para o nosso Ceará, o nosso coordenador do Comitê Estadual Memória, Verdade e Justiça do Ceará, Silvio Mota, e do, então, o médico que vai acompanhar também os depoimentos, que é o nosso querido Carlos Serra Azul. Então, vamos dar início, então, a esse trabalho e a esse depoimento que nos honra muito aqui para levar até a Comissão Nacional da Verdade. Vamos dar início com uma pequena abertura. Silvio Mota, portanto, está com a palavra para dar início, então, a esse depoimento. Antes de fazer as perguntas, eu gostaria que todos notassem que o entrevistado está no centro da mesa. isso quer dizer na posição de honra. Nós queremos dar valor à contribuição dessas pessoas. cada um de nós vai fazer as perguntas dentro das suas especialidades. Eu tenho 20 anos de magistratura, então, vou tentar levantar os fatos, como se eu estivesse dentro de um processo interrogando uma testemunha. professor Walter. Bom dia. Eu gostaria que o senhor dissesse a sua data de nascimento e onde nasceu. eu nasci em 12 de dezembro de 1944, em Fortaleza. É um pouco mais velho do que eu, quase um mês. Então, por favor, os seus pais, o senhor pode dizer alguma coisa sobre eles? Bom, meus pais eram trabalhadores, minha mãe veio de Pernambuco, da cidade de Salgueiro, para morar com toda a família na cidade de Brejo Santo, aqui no Ceará. e lá fixaram moradia, tinham uma pequena propriedade, uma pequena terra para sobrevivência, e essa terra foi invadida por um fazendeiro e que resultou no assassinato de meu avô. então, a família resolveu vir para Fortaleza. Aqui, durante muito tempo, viveram em condições precárias. Meu pai veio da cidade de Guatu, mais precisamente de um distritozinho chamado Quichelô, e aqui trabalhou como lá era agricultor, e aqui ele passou a trabalhar em oficinas, pequenas oficinas mecânicas, e depois conseguiu um emprego no Senai, ali da Padribiapina, Jacarecanga, e lá ele conseguiu chegar a ser instrutor de solda elétrica. O que o senhor pode dizer sobre a sua educação? Bom, a minha educação foi nos moldes tradicionais da família brasileira, não é? A educação é uma família católica, uma família religiosa, católica, e então eu fui educado dentro desses padrões. professores, a minha formação política já veio já no final da adolescência, e foi assim que tinha uma educação, meus primeiros, minha educação do ponto de vista da aprendizagem foi realizada sempre em escola pública. O senhor pode dizer alguma coisa sobre o seu processo de formação ideológica? Bom, quando eu estudava no liceu, eu fui que a partir do último ano do que era chamado ginasial, que hoje é ensino fundamental, eu comecei a participar de atividades internas dentro do liceu e das greves que sempre havia quando, por exemplo, havia aumento de passagem de ônibus, os estudantes do liceu sempre foram combativos, e ao chegar à ditadura, a ditadura civil-militar, nazi-fascista, nós do liceu também demos a nossa contribuição nessa luta contra a ditadura. E lá, a partir do meu primeiro ano científico, que hoje corresponde ao ensino médico, na época havia curso científico e curso clássico, eu fazia o científico, lá eu fui companheiro do, depois, Frei Tito, e entrei na GEC, na GEC, onde o Frei Tito era um coordenador, lá no liceu, e nós tivemos participação muito ativa, enquanto militante da GEC, foi aí que eu comecei minha atividade política, assim, mais combativa com relação à ditadura, no enfrentamento contra a ditadura. O senhor pode citar algumas pessoas que marcaram a sua formação ideológica? Bom, evidentemente, como eu já citei, o Frei Tito foi uma pessoa muito importante nessa trajetória, e também depois, quando saí ao terminar o curso dos meus estudos no liceu, foi para a faculdade de filosofia, chamada na época de Fafis, que foi a faculdade que deu origem à U.S., foi a primeira unidade da U.S. da U.S., então lá eu fazia o curso de letras e eu me referenciava pelos próprios companheiros. Também, nessa época, eu comecei a ter leituras a respeito da Revolução Socialista na Rússia, leituras de Marx, de Engels, Trotsky, Lenin, e todo esse pessoal que, todos esses camaradas que conseguiram fazer a Revolução na Rússia. Bom, e essa era a minha referência. Nesse período, eu já estava rompendo com a igreja, eu já estava me preparando com essas leituras, já estava ingressando realmente na luta com a visão marxista. Então, na faculdade, a minha participação na luta não era apenas para mudança de regime, para voltar à democracia burguesa, que sempre foi uma farsa, essa democracia, mas foi a luta mesmo, na minha concepção, a luta é para a tomada do poder, era para organizar a classe trabalhadora para chegar à tomada do poder. Não só a questão da derrubada da ditadura seria uma etapa, mas eu pensava mais longe. E essa foi a minha formação política e as referências foram os camaradas que participaram da luta internacional contra o capitalismo e pela construção do socialismo. O senhor lembra do Frei Tito nesse processo? Perfeitamente. O Frei Tito, enquanto nós estávamos no liceu, porque, ao sair do liceu, então, eu perdi o contato com o Frei Tito, soube apenas que ele havia, como era já uma pretensão dele e pretensão realizada, ele foi para, se não me engano, para São Paulo para ingressar no convento dos dominicanos. Mas, daí para adiante, eu perdi o contato com ele. E quanto ao Odijas, Carvalho? Bom, o Odijas já foi na faculdade de Filosofia. Eu, inicialmente, na faculdade, entrei em contato com um grupo que era intitulado Guarda Vermelha. Era um pequeno grupo de pessoas que tinham uma atividade mais intelectual, mais voltada para o estudo das obras de autores marxistas e realizava algumas panfletagens no movimento estudantil. Inclusive, os panfletos eram produzidos em mimiógrafos, inicialmente, mimiógrafos a álcool, não havia como hoje todo esse equipamento sofisticado que nós temos. e esse pequeno grupo evoluiu com a entrada de outros companheiros para o que foi o MCI, Movimento Comunista Internacionalista. Então, como MCI, a nossa atividade foi ampliada. Aí nós passamos também, além da atividade de panfletagem, fábricas, e nas atividades do movimento estudantil, nós também chegamos a tirar cópias, tirar cópias de alguns autores. Bom, já que era difícil o acesso a livros, difícil em todos os aspectos, inclusive do ponto de vista financeiro, e devido à repressão, à censura, então nós pensamos em fazer publicações de obras de autores marxistas. Chegamos a tirar, inclusive, algumas publicações de lente, dentre elas o Estado e a Revolução, já tínhamos, nessa época, com uma organização maior, já tínhamos um mimiógrafo também mais sofisticado, que era o Gestet, mimiógrafo elétrico, e nós tirávamos os panfletos para distribuir nas fábricas, no movimento estudantil, e também a reprodução de algumas obras, como já falei. Chegamos também a iniciar a tiragem de terrorismo e comunismo, de Leon Trotsky, e Manifesto Comunista, Mas não conseguimos avançar muito nesse aspecto. Bom, então, houve um encontro do MCI num sítio de que eu não me recordo a localização, que, a partir desse encontro, o MCI, que era uma organização local, iria se ampliar no sentido de ser uma organização nacional, iria se ampliar nacionalmente. Bom, só que houve nesse encontro uma divergência, uma divergência do ponto de vista dos rumos da organização, e houve um racha, quer dizer, houve, as discordâncias se aprofundaram, houve um racha e eu e a companheira Maria do Socorro Diógenes, com quem estudei na faculdade, no curso de letras, rompemos com o MCI, porque vimos que, daquele racha, a organização ia haver problema, porque nós passamos a ter discordâncias de um e de outro lado do racha. e foi após esse rompimento que entramos em contato com alguns militantes do PCBR, que também tinham atuação lá na Fafice, que era a Faculdade de Filosofia do Ceará. Então, foi nesse período que entramos em contato com o Odijas, que era, tinha o codinome de Baiano, e o Ramírez, que tinha o codinome de Magrinho. É claro que esses nomes a gente veio a saber depois, depois do que passou o período militar da ditadura burguesa. Então, eu tomei conhecimento desses nomes através de livros, de publicações, e foi nesse período que nós fomos convidados, socorro de Ógenes e eu, para ingressarmos no PCBR. Isso já foi por volta de 70, mais ou menos, começo de 1970, e foi aí que começou a nossa primeira atividade. Nesse período, eu era bancário, estudava à noite na faculdade, era bancário, e havia esse meu emprego no banco, Banco da Bahia, por sinal, já vinha desde o final da minha militância no MCI. Nós pretendíamos criar uma célula de bancários. Essa célula iria ter atuação sindical, mas aí foi interrompido devido esse racha e no PCBR, ao ingressar no PCBR, também o pessoal achava que deveria ter um viés sindical. Mas não houve tempo para isso, porque pouco... Nós estivemos aqui no PCBR, talvez, por uns dois anos, no máximo, porque aí houve uma queda aqui em Fortaleza, houve uma queda. A repressão, houve uma atividade, uma atividade aqui em Fortaleza, de panfletagem, discurso relâmpago, e os camaradas foram presos durante essa atividade. Bom, eu não participei dessa atividade, eu tenho informações que a queda foi motivada por isso, e aí houve a minha primeira prisão também. Foi a partir dessa queda que eu também fui preso. E aí perdi o emprego, o nosso trabalho ficou interrompido, fui demitido do banco, porque, após sair da prisão, voltei ao banco e o gerente disse que, por hipótese nenhuma, queria subversivo no sistema bancário. e eu tive que ficar desempregado por muito tempo, e dando algumas aulas aqui e acolá, em situação precária, e foi assim que eu conheci os camaradas Odija e Ramírez, que era o baiano e o magrinho. Onde é que o senhor ficou na primeira vez que foi preso? Bom, a primeira vez, a minha... Eu fui sequestrado, porque esse é o termo que nós devemos usar, fui sequestrado pela DOPS. Eu morava no Monte Castelo, na rua Teófilo Gugel, e era estudante da UES, e, como já falei, também era bancário, e foi uma certa madrugada, chegou um pessoal lá, batendo lá no portão, e não esperaram muito tempo, eles resolveram pular o muro da casa onde eu morava, morava com meus pais nessa época, e eles quase botaram a porta abaixo, ninguém sabia o que estava acontecendo, que eu suspeitava, é claro, mas meus pais não sabiam o que estava acontecendo, até poderiam pensar que era assalto. E, quando abriram a porta, estava lá, por incrível que pareça, uma coisa ridícula, porque houve uma informação que eu tinha um farto, usando a expressão da época, tinha um farto material subversivo, o que não era verdade, eu tinha, evidentemente, um revólver 38, que era de propriedade da organização, isso não é um farto material subversivo, tinha algumas garrafas em casa, para eventuais fabricações de Molotov, mas tudo isso já havia sido retirado com antecedência, eu estava realmente nessa expectativa de ser, de ser, de receber, de enfrentar esse momento, não é? Mas, essas Molotov nunca foram usadas, a gente fazia, principalmente, eu ia com a Socorro de Orr Lá para a Praia do Futuro, a gente fazia uns treinamentos lá, com um tipo de Molotov um pouco diferente das que eram tradicionalmente usadas, com pavio, nós usávamos produtos químicos, não é? Eu não sei, não me lembro, assim, era uma fabricação de Molotov com glicerina, brometo, bromato, não sei dizer, que era um reagente, e havia também a gasolina. quando esse, quando havia, quando era lançada a Molotov, havia uma reação química com explosão e chamas. Era um tipo de Molotov, inclusive, que garantia o militante que lançasse, não é? Mas nunca chegamos, infelizmente, nunca chegamos a usar contra, nos enfrentamentos. e o revólver já havia devolvido, porque é quando houve, também nunca chegamos a usar o revólver, era mais uma questão de segurança, não é? qualquer momento, a gente poderia ser abordado pela repressão, e, no caso, ninguém ia se render assim tão facilmente. E a arma foi entregue com uma certa antecedência, logo que houve a queda, então, em casa, não tinha nada. E isso não é o que poderia ser chamado de farto, um material subversivo. havia alguns livros também, em casa, mas nenhum documento interno da organização, havia livros de publicação de editoras legais, de editoras permitidas. Bom, então, esses agentes da repressão me levaram para o 23BC, fui preso pela DOPS, mas fui encarcerado no 23BC. Lá, fiquei numa cela isolado. Fiquei incomunicável. E assim, com talvez 72 horas, foi que fizeram o primeiro interrogatório. Quem era responsável por esse interrogatório era o major Alfredo, que, diga-se de passagem, que, pelo menos com relação a mim, o major Alfredo, não foi um interrogador, um inquisidor violento. Mas, em todos os interrogatórios, ficavam atrás de mim alguns agentes do DOPS. E eu me lembro que, certa vez, acho que no segundo interrogatório, o major Alfredo mostrou uma foto em que eu estava, era um dia de chuva, tinha havido uma passeata, eu acho que a maioria aqui, o Gomes, não sei se o Gomes se lembra, tinha havido uma passeata, saído ali da Praça da Bandeira, uma passeata de estudantes universitários, e nós nos dirigimos para a representação dos Estados Unidos aqui, que era o USIS, que ficava ali na galeria, na galeria, se não me engano, Pedro Jorge, a galeria Pedro Jorge, e lá nós resolvemos quebrar a representação do USIS, e a foto, nessa foto eu estava com, se não me engano, com um guarda-chuva tentando, batendo lá, porque a representação tinha uma vitrine, e a gente estava tentando quebrar aquela vitrine, e havia a minha foto, e o major Alfredo mostrou isso aqui, quem é? Eu disse, não conheço, não. Ele disse, não conhece? É muito cinismo, é você. Ele disse, pode parecer, mas não sou eu. E, assim, a gente não tinha porquê estar reconhecendo, mesmo que estivesse claro ali. E os agentes do DOPS, da DOPS, que era delegacia, não é isso aqui? Uns chamam departamento ou delegacia, mas a gente chamava a delegacia da DOPS, e eles disseram, não entregue esse fela da P, que a gente aviva a memória dele. A gente tem métodos para avivar a memória. Então, o major Alfredo, se ele está sob minha responsabilidade, eu não vou transferir para vocês, não. Nisso, eu ainda estava incomunicável. passei alguns dias, não sei se uns dez dias, que a gente perde até a noção de tempo, e eu não fui entregue aos agentes da DOPS. Mas, uma noite, eles me retiraram da cela, eu ainda estava incomunicável, e me levaram para uma determinada sala, onde os indivíduos que estavam lá se identificaram como sendo agentes da DOPS. Eu fui encapuzado para essa cela, e lá começou uma sessão de pancadaria, e eles queriam saber o paradeiro da socorro de hoje, e eles disseram, olha, você aqui, vá avivar a memória de qualquer maneira, e foi, apenas, foram, eu digo apenas, com relação ao que muitos passaram, pancadaria era considerada assim, atos simples, diante de torturas terríveis que todos nós conhecemos, tomamos conhecimentos, mas, eu não sei se essa minha retirada à noite teve conhecimento do major Alfredo, não sei, não estou aqui querendo dizer que o major Alfredo era um indivíduo que acatava os direitos humanos, mas, eu tenho que dizer que, com relação a mim, eu não sei dizer se ele teve conhecimento, agora, eu sei que havia um oficial de Dias, de Dias, um oficial de Dias, que parece que era um tenente, que ele tinha, ele não escondia a sua antipatia, o ódio pelos comunistas, e ele costumava, assim, lá para a meia-noite, chegar batendo nas grades, invadia, abria, ficavam uns soldados lá no corredor com metralhadoras, a gente tinha que ficar despido, voltado para a parede, enquanto ele dava buscas, não sei o que ele achava que a gente podia fazer dentro de um xadrez, talvez que a gente fosse mágico, dava uma busca lá na cela, e ficava ameaçando, então, eu acredito que esse tenente foi o responsável para liberar esse interrogatório, não sei, nunca soube o nome desse tenente, mas ele era bem conhecido lá, entre nós, que estávamos no 23 BC, depois eu soube disso, quando eu saí da incomunicabilidade, fui para uma cela onde estavam companheiros presos, companheiros da LN, havia, eu acho, que uns quatro companheiros lá da LN, depois foi para lá um companheiro do PC do B, o Paulo Lincoln, esteve também lá nessa cela, mas, então lá, os companheiros da LN disseram, olha, aqui tem um tenente que, de vez em quando, chega aqui fazendo ameaças e fazendo terrorismo, isso é terrorismo, então, essa foi a minha primeira, a primeira prisão, e, como não conseguiram nada de concreto a meu respeito, porque não encontraram o material que eles estavam pensando em encontrar, então, eu fui liberado, acredito, com uns 30 dias, aproximadamente, além do 23BC, eu fui encaminhado, eu fui encaminhado também para uma outra unidade do exército, chamada subsistência do exército, que ficava, eu não sei se estou desmacedo, pois é, então, eu estive lá também, nessa unidade, por pouco tempo, talvez uma semana, e depois retornei para o 23BC. Bom, então, sobre a primeira prisão, foi foi isso aí. Quer dizer que o senhor foi preso sem mandado de prisão, foi sequestrado, exatamente, e não fizeram nenhum processo, acabaram lhe soltando. Exato, ainda houve também o seguinte, no 23B. O nefasto, a nefasta influência da polícia da Colômbia no Brasil, continua a polícia federal mandando treinar, recentemente, esteve o adito policial militar da Embaixada da Colômbia, dando palestra da Colômbia, isso passa a desapercebido, não significa essa importância nenhuma. Eu sei que é uma nova estratégia com o Israel norte-americano que comprometeu o Brasil, primeiro, com a repressão da Colômbia, depois, então, finalmente, contra os movimentos que acontecem aqui. É um novo plano contra, a senhora esteve lá, a partir do outro, e diz que essa estratégia de reivindicar o plano contra aqui, porque, geopolíticamente, a América Latina é mais importante para os Estados Unidos que é o Oriente Médio. Se eles estão metidos no Oriente Médio lá, eles sabem que não vão desaparecer porque a Rússia e a China também tem interesse nessa região, eles vêm se voltar para cá, e a Colômbia hoje, para as suas bases unidades, é a cabeça de ponte para a estratégia de reivindicação do plano contra, eu venho fazendo isso aqui, eu vivi a oportunidade e me fizeram pouco caso, pouco caso, para apresentar um seminário que vai apresentar novamente, também. Deixa eu só... Professor Alves, na verdade, para que a gente realize qualquer seminário, a gente precisa ter essa aprovação dentro das comissões. Você sabe bem que isso não é uma coisa simples, uma simples só audiência para discutir os consignados dos servidores, nós tivemos nem a condição de colocar isso na pauta por receber alguns problemas internos. Nós estamos com a discussão que é do presídio, discutir o sistema penitenciário do Estado do Ceará, então, nós estamos com alguns problemas. Então, as coisas não são simples, querer debater o que nós queremos. Precisamos ter outros companheiros que nos ajudem a aprovar essas iniciativas tão importantes para o nosso Ceará, para o nosso Brasil e para o mundo. e fica mais uma vez que nós consigamos, em paralelo aqui, eu digo que nós vamos tentar fazer isso de uma forma democrática com os outros parlamentares para que nós sensibilizemos, professor Alves, que nós consigamos fazer essa sensibilização para termos esse seminário garantido aqui nas comissões técnicas do plenário da Assembleia Legislativa. Então, fica o compromisso de nós conseguirmos fazer essa sensibilização. E o professor sabe bem disso, quais são as dificuldades que nós temos enfrentado no decorrer dessa história. Só para finalizar, eu acho que nós queríamos agradecer aqui primeiro o comitê, o professor Walter Pinheiro, o comitê estadual, pelo papel relevante dele há um ano e meio que esse comitê foi constituído. E, à medida do que vem passando, isso, Messias, nós conseguimos mais adeptos para ajudar nesse processo. Finalmente, a comissão tão sugerida pela presidenta Dilma foi oficialmente constituída e o seu regimento, inclusive, saiu nesse final de semana. É isso, Valdeires, tivemos o regimento já da Comissão Nacional da Verdade. Então, quer dizer, nós temos que estabelecer um prazo para que a gente possa subsidiar essa Comissão Nacional da Verdade. E esse comitê tem esse papel importantíssimo, porque o comitê não é da Assembleia Legislativa, não é da deputada, o comitê é da sociedade civil. E aqui, a sociedade civil organizada, ela está dando esses passos lá, como esse que nós vimos agora. O depoimento, Walter Pinheiro, é uma contribuição efetiva do comitê estadual, coordenado hoje pelo Silvio Mota, e que vai levar até o dia 30 para essa Comissão, para essa Comissão Nacional da Verdade, como um depoimento. e aí eu coloco, e a minha pergunta, não cheguei a fazer uma pergunta, mas era como o senhor estava vendo essa questão da Comissão Nacional da Verdade com relação à justiça. E aí o nosso médico aqui já fez essa interlocução e o senhor já respondeu dizendo que não precisamos só relatar a memória, trazer a memória para todos, a verdade para todos, mas precisamos também, e aqui esse comitê vai ter esse papel de cobrar a justiça para tudo aquilo que foi cometido nesse período, que sacrificou tantas famílias, tantos desaparecidos, tantos torturados, e que, na memória do nosso povo, merece também a justiça. Então, eu queria só fazer essa, dizer que nós vamos lutar também pela justiça, sabendo que a memória é importante, a verdade é mais importante ainda, mas a justiça é que vai dar a coroar exatamente essas pessoas e punir essas pessoas que tanto fizeram mal à nossa sociedade. Então, eu queria dizer que esse é um marco histórico no Ceará, não sei se os outros estados estão se organizando a esse ponto de levar depoimentos como esse, mas Walter Pinheiro, hoje, traz, rememora as situações difíceis da sua vida, mas que com certeza contará muito, é a revelação da verdade e nós vamos querer, sim, Walter, a punição para aqueles que fizeram você e tantos outros que lutaram pelo socialismo no nosso Brasil e no nosso mundo. Então, esse é o nosso agradecimento por estar aqui trazendo essa memória, essa verdade e nós todos unidos aqui, comitê e parlamento, a Comissão de Direitos Humanos, estão na pauta do dia, mas muitas vezes falta fazer isso acontecer de fato e é isso que acho que a comissão tem esse papel, cobrar os fatos mesmo acontecerem, não só aqui no Ceará, mas em todos os estados e a Comissão Nacional da Verdade, nós também vamos cobrar que a justiça aconteça de fato. Então, a gente agradece em nome do comitê e em nome da Comissão de Direitos Humanos e em nome de todos os que fazem parte aqui dessa mesa, o Messias tem sido um grande colaborador, é um parceiro e é o nosso médico que veio dar essa grande contribuição também para nós aqui nesse dia. Então, obrigada, Walter, em nome de todos os cearenses e de todos aqueles que estão defendendo os direitos humanos do nosso estado. Obrigada. 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 Obrigada.